A política fiscal do governo monitora a arrecadação de impostos e também os gastos. De janeiro a novembro deste ano, as contas do setor público que envolve governo, estados, municípios e empresas estatais registraram superávit primário, que é a economia para pagar juros da dívida pública, de quase 127 bilhões de reais. Para o Banco Central, foi o segundo melhor resultado desde 2001. Para o Banco Central, mesmo num cenário de crise mundial, o ano de 2011 foi bastante positivo. O superávit primário, que é a economia para o pagamento dos juros da dívida do setor público, que envolve o governo federal, estados e municípios, chegou no mês de novembro a 8,2 bilhões de reais. Foi o segundo melhor resultado para o mês desde 2001. No acumulado do ano, o superávit atingiu 126,8 bilhões de reais, ou 3,36% do produto interno bruto, a soma de tudo que o Brasil produz. Com isso, o país já cumpriu 99% da meta estipulada para o ano, de 127,9 bilhões de reais. 2011 foi marcado por um ano de retorno à normalidade na área fiscal, após dois anos difíceis, dois anos influenciados pelos impactos da crise financeira internacional, em que tivemos muitas oscilações de resultados. 2011 já foi um ano bem mais normal, bem mais regular em termos de fluxos de desempenho de superávit e de superávit positivos. Isso foi marcado pela continuidade de crescimento da economia este ano, que favoreceu, claro, a arrecadação, e também pela contenção de despesas ao longo do ano. Mas toda essa economia não foi suficiente para cobrir os gastos com juros. Eles aumentaram de janeiro a novembro deste ano. O setor público já desembolsou 216 bilhões de reais, o equivalente a 5,72% do PIB. No mesmo período do ano passado, o gasto chegou a quase 176 bilhões. Em 2012, a expectativa do Banco Central é de um cenário positivo, com continuação do crescimento. A estimativa para o PIB é de 3,5%. Estamos entrando em 2012 num cenário, eu diria, bem mais, um cenário normal, bem mais tranquilo do que tínhamos ao final de 2010, em que vimos de resultados fiscais que oscilaram muito ao longo do ano. 2011 já se caracterizou um ano de normalidade na área fiscal, e isso compõe um quadro positivo para 2012.